A Unipac é hoje uma das instituições de ensino mais conceituadas do país. O grupo de barba excelência, voltado por vários problemas culturais, resolveram em 1963 criar a Unipac, a Universidade Presidente de Antônio Carlos, com o objetivo de formar profissionais capazes da sociedade e dar uma participação ao progresso social da comunidade e do país. Os cursos vão desde os mais tradicionais, como Medicina, Direito, até os mais recentes, como Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Ciência da Computação, Engenharia e vários outros. É uma mistura equilibrada entre experiência e modernidade. A Unipac tem uma estrutura acadêmica muito forte. São profissionais e pesquisadores com títulos de especialização. Mestrado, doutorado. As instalações são ótimas. Os laboratórios são modernos. Salas de aprendizagem ativas. E tudo com um profundo e minucioso planejamento acadêmico. A nossa formação aqui é teórica e prática. E a metodologia moderna que é utilizada nos dá segurança para entrar no mercado de uma forma muito mais competitiva. Porque faz com que a gente desenvolva plenamente nossas habilidades e capacidades. E a Unipac oferece para a gente diversos programas durante a formação. Como, por exemplo, o núcleo que promove parceria com as principais empresas regionais. Inserindo o aluno no mercado de trabalho. Os intelectuais professores necessitam de instrumentos. E os instrumentos são os laboratórios. A Unipac investiu pesado na montagem de seus laboratórios. Afim de que seus alunos transformem conceitos teóricos em atividades práticas. Por quê? O que pode ser experimentado torna o aprendizado mais eficiente. A prática e a teoria estão juntas. É impossível você fazer. Na universidade, só com prática ou só com atividade intelectual. A nossa biblioteca física é atualizada permanentemente. Bem como o nosso acervo virtual que tem mais de 8 mil títulos. É bem prático. Eu acesso em casa ou até mesmo trabalho. Pelo computador ou smartphone. Temos que destacar também a Clínica Escola. Que tem como finalidade atender pacientes em articulação. Com os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Aqui a gente tem a vivência da prática clínica. Em um cenário real e concreto. Em todas as suas dimensões. A Unipax está ciente que a educação de seus alunos não deve terminar com a conclusão da graduação. Aproveitando toda essa forte estrutura acadêmica. Oferece cursos de pós-graduação, especialização Lato Senso e MBA em todas as áreas do conhecimento. Nós estamos cuidando de formar profissionais íntegros voltados para o trabalho da comunidade. E sobretudo profissionais que venham procurar dia a dia maior aprimoramento dos seus conhecimentos. Para assim dar uma colaboração maior à região, ao estado e ao país. E assim, a Unipax vai cumprindo essa missão de formar pessoas íntegras. Sintonizadas com o mercado de trabalho. E com um importante papel social que um profissional, seja de qual área for, tem que ter. E com um importante papel social que um profissional, seja de qual área for, tem que ter. E com um importante papel social que um profissional, seja de qual área for, tem que ter.